Começa Thor Park Já estamos pegando fila aqui pra entrar Filinha, ó, se liga na filinha Pequena fila Mas o que interessa é a alegria Estamos aqui em pai, filho e esposa Empolgação total O tempo tá de nublado pra nublado Mas tá um mormaço do cacete Tá calor pra caralho Então aquela que a gente vai na água E que molha até a cueca Sem nenhum exagero e a meia Vai ser uma delícia Tamo junto Esse é só o começo Espero diverti-los ao máximo Pra frente sempre Boa diversão Ó galera, aqui é a entrada Aqui é a ponte Assim que você chega A gente entrou por lá Fiz o vídeo lá E aqui é a ponte Aí estão os dois jumeirinos Pra quem não sabe o que é jumeirino Eu vou explicar Olha aquela montanha russa ali, papai Pra quem não sabe o que é jumeirino Eu vou explicar Jumeirino Nada mais é Do que uma mistura De jumento com girino Formando jumeirino Formando jumeirino Jumeirino Pois é Vamos lá Vamos lá Agora segura, meu amigo Segura Que eu tô feliz Pra cacete Obrigado, Deus Galera, estuda Trabalha pra cacete Faz tudo que você tem que fazer Pra ter momentos como esse E de preferência Com as pessoas que você ama Ó, o filho E a esposa Tamo junto, pessoal Espero levar pra vida de vocês Além de Muito conhecimento Fazer pensar Que é o principal, né? Reflexão E obviamente Entretenimento Diversão Tamo juntas Entramos, né? Olha aí, ó Olha aí, ó Segura Segura que agora A diversão Ela não é Possível Ela é garantida Ó, mulher aí, ó Família unida Jamais será vencida E, ó Vocês estão percebendo Que eu tô um pouquinho Sem voz, né? Eu resolvi ficar doente Depois de tanta emoção Com a chegada do filho E com as conquistas Da esposa E com tudo Que tá acontecendo Quem tem emocional fraco Como é o meu É foda, né? Ó, tudo bem Finge que eu não disse isso Tamo junto, galera A curtição começa Agora Aqui, ó Já é quando você entra, ó Aqui, você passa por aqui Obrigatoriamente Pra ir pros brinquedos Aí tem uns shoppingsinhos Tem a... Hello Tem as partes Aqui depois você pode comer Mas só abre mais tarde Ó a mulher aí Ó, já tá ali É Galera Uma novidadezinha pra vocês O pai tá on O casinho tá on Já, já Contarei a novidade pra vocês Abraço Olha aqui do cacete Sensacional Thor Park England O parque é gigante Tá vendo? É muita coisa Então a dica Ou vocês peguem um mapa Quem é bom com mapa Ou vocês peguem um aplicativo Que eles dão no começo Quem é bom de direção E aqui Nós já iremos entrar Na montanha russa Lian É qual? Jogos Mortais? Oi Jogos Mortais? Jogos Mortais Estamos indo para a montanha russa Dos Jogos Mortais Só pra começar Mais ou menos bem Ó, 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 ó Ele é arrocar Bom E eu aqui falando, né Quem é bom com mapa? Quem é bom com aplicativo? Ou seja Não é o caso do Lian Mas enfim Cara, olha que sensacional Olha esse parque, cara Olha o tamanho dessa lagoa, mano Em cada montanha russa Aparece o tempo de espera No lugar que você tá, ó Aqui, ó 20 minutos Na entrada dos Jogos Mortais E a galera vai correndo Tipo, cara 20 minutos Pra você Jogos Mortais É nada É um passeio no parque Literalmente Ah, 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 ah Faço a risada Eles ficam indignados, galera Vamos lá Aí, ó Jogos Mortais Já já eu volto passando mal Vomitando E ou outros Ou tudo junto Olha como é que é, ó Você já vai no caminho Quem viu o filme? Olha lá Olha lá Olha lá como é que é, ó Cara, isso aqui é sensacional Esse vídeo vai ficar muito longo Pra quem gosta É um prato cheio Ah, mano Se você não gosta da mim Isso é chato pra caralho Gostar de divertir Porra, rir Ó, uma musiquinha assustadora Estamos juntas, galera Só pra vocês terem noção De como é que é o zigue-zague Aqui dentro Então, esse vídeo era pra ser mostrando a incrível queda que tem nessa montanha-russa Comentando e tals Porém, a incrível produção deixou o microfone desligado e o vídeo saiu mudo Enfim, não fez tanta diferença Vocês entenderam? Olha a musiquinha de suspense Já estamos chegando lá dentro pra pegar a montanha-russa Jogos mortais Mano, o povo aqui é muito doido Nesses lugares aqui, ó A gente viu um negócio escrito Não deu pra mostrar Porque a fila andou na hora e aí passou Tava assim Se quiser comer os olhos da minha goiaba Ligue no telefone e tal Claro que é o telefone de um ex Ou de um amigo pra sacanear Mas tava escrito isso Em inglês, lógico Mas se quiser comer os olhos da minha goiaba Ligue no telefone e tal Eu acho que vou fazer isso com os amigos meus aqui Por favor Só pra contar uma pequena curiosidade Tamo jogo Vai no meio da fila lá Quem viu o filme, né? Olha lá Isso aqui faz parte da fila dos jogos mortais Do final já Chegando aqui Dois palitos Vou mostrar uma outra parte que tem ali, ó Que é muito legal já nos carros Já volto Aí galera Olha essa parte da fila Aqui já tá na boca pra entrar, ó Ali você já entra Ó Olha os carros passando ali, ó E ali tem um Tá vendo? Tá vendo? Viu o filme Ali em cima, tá vendo? Tem um timer Aí ó Ele fala I want to play a game Sensacional Muito bom Como não podemos gravar nossa ida na montanha russa Fica aí um previão feito pelo próprio parque Curta conosco a experiência Guerra Aqui é o lá O que é isso? 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 O... O que é isso? 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 Galera, acabamos de ser da Stealth, cara, é assim, você espera, sei lá, alguns minutos, foi um pouco mais, porque estava chovendo, então parou por um tempo, mas o passeio todo não demora 7 segundos, porque é muito rápido, a aceleração é absurda, e ele chega de 0 a 80, como eu já falei no começo ali, em 2.3 segundos, então tenha subida, aí conta né, 3, 2, 1, go, 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 vá lá, é surreal cara, é gostoso demais, é uma das melhores, agora, mantenha o pescoço colado na saída, porque se você ficar assim, mano, você vai bater atrás, claro que tem proteção, mas, estamos juntos, com chuva, sem chuva, diversão é garantida, Burger King, comer do merda então, diversão é garantida com merda, para frente sempre, sai daí Paulo, pronto, vai pai, pode, vai, vai com o jogo, que coisa horrível, que coisa horrível, que coisa horrível, não, deixa eu, eu acerto isso aí de primeiro, olha, foi mais perto que você ainda, vai Leão, vai Leão, vai Leão, ai, aprende com o pai, aprende com o pai, vamos, vamos, vamos aprender com ele, vamos aprender com ele, aprende com o pai, aprende com o pai, nossa senhora, eu não sei, você é muito ruim, senhora, quem é mais ruim? uma palma de salvas por ter acertado o aro, tá vendo porque que eu aposto no basquete, futebol e tênis, e porque que eu não jogo, eu vou ser bem sincero, futebol não, futebol eu nunca pude jogar, eu tenho problemas sérios nas pernas, e eu poderia ficar aleijado e tal, literalmente, tá, falando sério, então não, basquete eu brincava, não era horroroso assim não, mas nunca fui bom também não, tênis eu joguei bem, ah vai, razoavelmente bem por 7 anos, na academia de tênis de Brasília, vôlei eu joguei muito bem, no Asbach, depois fui para o Minas Tênis Clube, mas enfim, é... tá só cobrindo a vergonha... meu negócio é só, eu tenho um monte de historinha, para explicar que, adu, a adu, cada um no seu quadrado, quem sabe jogar, joga, quem sabe apostar, aposta, quem é bom de conta, matemática, pode apostar e fazer outras coisas, entendeu? aqui como brincadeira, eu fui fazer, agora, depois de velho, 46 anos, pelo menos, estou tendo a dignidade de mostrar a minha vergonha aqui ao vivo com meu filho, e eu tentei, não fugir da raia, e pior, estou publicizando isso para o mundo inteiro, o mundo inteiro, como se fosse o canal gigante, mas enfim, eu bati no microfone ainda, muito bom, para todo mundo ver, tamo junto, o que interessa é se divertir, rir e ser feliz, o resto é papo e dormir, claro que pelo menos ajudou a secar, acabamos no Burger King, vamos sentar aqui, foi o que deu, foi o que deu para encontrar, agora vamos comer, lá fora está chovendo bem ainda, pelo de um chuvisco, tem surpresa, eu falo agora surpresa? eu falo agora, nós não vamos embora hoje, nós iremos dormir no hotel do Torpe, a noite será longa, e amanhã é mais um dia inteiro de parque, com fast track, sem pegar fila, é só pegar rapaz, só pegar rapaz do estilo, segura o pai, o pai está longa, o casinho está longa, vamos comer agora, eu pedi um negócio que eu não sei expressa, eu não sou muito de Burger King, mas está chovendo lá fora, o check-in do hotel é umas 3 horas, aqui ainda são, que horas são? aqui ainda são meio dia e meia, é o tempo de comer, ficar de boa, talvez ver mais uma ou outra coisa, se a chuva continuar, pegar umas entradinhas aqui, pokerzão, tranquilo, fundo de quadro, tamo junto, adorando estar em família, adorando o parque, com chuva, sem chuva, se a companhia é boa, não tem esse negócio de lugar ruim, lugar não sei o que, a companhia é o que interessa, tamo junto galera, um abraço, cheio pra frente! Tchau! 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 A Rosa é sinistra. Vamos lá, já estamos quase na porta. Se eu sair dela, eu volto. A Rosa é sinistra. Watching you bloom in the light of the moon. Your holiness will never be lost on me. So reach out in love and don't be a stranger. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high. As the rain falls down, there's no more tears to cry. So I break these walls and hold my head up high. No, I'm not giving in. No, I'm not giving in. Vamos lá galera, saí agora da Colossus. E tava aqui comentando com os dois, que eu acho que essa foi a última vez que eu participo da Colossus. Porque não dá. Tem uma hora que é muito girado. É muita pressão o tempo inteiro. Muito rápido. Eu tenho problema com o balanço. Não da Moter Rússia em si, mas looping toda hora girando, 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 girando. É realmente o que o Linha falou. Tenho seis seguidos assim, em alta velocidade. Aí eu já não vejo graça, já pra passar mal. Não tô sentindo o chão. Eu vou, pra não ser estrague é prazer, eu vou pra não ser chato. Mas, sabe aquela frase em inglês? I'm too old for this shit. Pois é. 46 anos de idade. Cara, essa Colossus eu já sabia que era a pior pra mim. Mas eu fui, como eu falei, pra não ser o chato da festa, né? Mas enfim, fui. Beleza. Show de bola. Olha aí, olha aí, olha. Cara. Tá louco, bicho. Por que que eu não gosto da Colossus? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. No mundo. No mundo. É a montanha russa mais cabulosa com 10 loopings seguidos. Tá louco. Agora sim. Tá vendo o motivo aí? Você sai que você não consegue andar. Aí, galera. Agora vai me encarar. Essa montanha russa aqui, ó. A Swarm. Quem encara uma odd 151? Cara, isso aqui é tranquilamente, né? Mas é de lascar. E eu bati de novo no microfone e fui sem querer. Olha pra isso, cara. Olha pra isso. Olha pra isso. Estamos na fila pra ir nela. O nome dela é Swarm. É só jogar no Thor Park e sobe. Olha. Meu Deus do céu. Olha aqui. Tranquilo. 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 Eita, porra. Quem quer uma odd 151, como eu já falei, isso aqui não pode ser difícil. Fala a verdade. Diz aí, time. Comenta aí nos nossos comentariozinhos. Olha pra isso, que legal. Olha lá. Muito bacana. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, estamos saindo agora da Swarm. No ano passado que a gente veio aqui, eu acho que ela estava em manutenção. Ela é muito boa. É a mesma coisa. Você vai subindo, que aliás é aqui, ó. Você vai subindo, subindo, subindo. Só que ao invés de parar e despencar, ela para, fica reta, anda um pouquinho. É tipo aquele aviso. Agora toma, fila da puta. E aí despenca. E aí começa. Mano, primeiro que você fica pendurado, com as perninhas assim, né? E fica de cabeça para baixo. E dá a volta. E sobe, e desce. Estou olhando aqui as fotos. Porque toda montanha Rússia tem uma hora que tira a foto. E aí os dois foram juntos na frente e eu fui atrás sozinho. Mas é muito legal, cara. É muito divertido. Isso aqui é... Não faz, vocês sabem. De graça ou não. Mas é muito bom. É muito bom. É sensacional. É... Ah, tá, eu entendi. Ele falou de... Ele falou de graça. Achei que era de graça mesmo. É de graça porque é muito barato. Mas enfim. Muito bom, galera. Porra, que dia. Que dia. E olha que o dia, entre aspas, nem começou, né? Porque... Vamos dormir aqui, né, papai? Sério, espero do coração estar tentando ou conseguindo, ou sei lá o que, divertir vocês. Porque toda hora eu paro pra gravar na fila, ou pra gravar depois da montanha russa. É um trabalho do cacete. O canal é pequeno. Não dá dinheiro nenhum. Não dá retorno nenhum. A não ser o prazer de mostrar pra quem não tá aqui, ou quem não tem condição de estar aqui. Ou quem um dia vai tá e ter noção de como é que é. Enfim. É um trabalho totalmente prazeroso pra ajudar quem quer. Enfim. Tamo junto. Acabou o segredo. Estão vendo isso aqui? Sim. Nós iremos dormir no torpe. Dormir aqui. No hotelzinho. Agora temos a pulseirinha de hospedagem. De hospedagem. Aí o parque fecha entre 6 e 7. A gente janta umas 7h30, 8h. Aí dá pra estudar, conversar, tomar uma cana, jogar poker, fazer entrada. Preparar pra amanhã. Aí amanhã, torpe o dia inteiro de novo. E aí vai pra casa. É por isso que eu falei com o meu time que a gente iria jogar a noite no sábado e ou e e a noite no domingo e no sábado. Não só vem para o parque de diversão. Como vem, passa um dia, dorme e passa outro. Aqui é casinho, porra. Estamos juntos, galera. Um abração. Estou adorando fazer isso aqui. E eu espero de coração que vocês estejam pelo menos gostando, vai. O likezinho deve valer, né? Eu espero. Um abraço. E aí, galera, essa é a visão de quem está chegando para ir para a recepção e depois para o hotel. Aqui é a recepção. A gente já adiantou um pouquinho a parte dos formulários e tal, não sei o que. Ele tem que preencher, né? Para se hospedar. E ali, ó, é o hotel. Eu não faço ideia de como seja. Eu faço ideia que não deve ser grande coisa, para ser bem sincero. Tá bom? Aqui, ó. Boca de um tubarão. E aqui é a recepção. Agora, direto para Walking Dead. Não tem que susto do caralho. Um pouquinho alto. Agora, Walking Dead. Agora, Walking Dead. O parque é muito legal. Muito grande. É cansativo. O calor, quando vem, é te lascar. Mas, espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto a gente. Vamos acabar. Walking Dead. Eu volto para contar como foi. Essa do que eu lembro eu gosto. Eu gosto. É mais boa. Como de costume, agora era para ser o vídeo da montanha russa. Porém, ela é MT escura e no vídeo fica muito ruim. Além disso, por falta de voz, o quezinho não conseguiu gravar o pós da montanha russa. Portanto, seguimos o vídeo. No, I'm not giving. Se inscreva no canal E aí galera, agora vamos fazer o cash out do hotel, que é o corredor, legal o corredor né? Eu não mostrei o quarto porque eu fiquei muito doente da garganta, mas só uma coisa, o quarto não é bom, tá? O parque é sensacional, mas o quarto ele é entre ruim e péssimo, aí você escolhe, mesmo pedindo para mais pessoas, o maior, é muito pequeno, é uma caixa de fossa Mas eu fiquei mal da garganta, como vocês podem ver, já estava mal, piorou, aí eles estão ali agora, na recepção, para fazer o check out E agora nós vamos tomar o nosso bom e velho café da manhã Um grande abraço em todos, esse já é o dia 2, domingo, Thor Park em família Ó galera, e aqui é o café da manhã em um dos restaurantes que tem dentro do parque O manzinho está aqui já detonando, English breakfast dele Trouxe para mim também o suquinho Ali o da Paula, foi para pegar o suquinho dela E aqui ó, já os brinquedos, lá fora tem a lagoa Ó, já tem brinquedo que está mandando bala E agora são o que? 9, 9, 10 da manhã Sensacional, né? Grande abraço, tamo junto E pra frente, sempre Obrigado Deus Dia 2 Exausto Destruído Mas sempre animado Sabe quando você já acorda destruído, cansado Meio que sem querer Meio que, sabe Mas Animado Garganta já era Já entrei no remédio pesado Lembrem-se Além do que nós iremos fazer até quarta-feira Quinta-feira Tem Alemanha E vídeos imazidos e imazidos Mas, de todo jeito Obrigado Deus Agora é só Curtir Aproveitar Vamos lá Vamos começar a diversão A frente sempre Vamos lá Stealth Só que agora tem uma pequena diferença Aqui É a fila normal E aqui É o Fast Track E nós vamos para Fast Track É o público que vai dar a volta toda Ali Que para ali Fica uma hora esperando Tá vendo Ó a galera esperando E aí galera Dá um abraço Viu Ó nós aqui Só no Fast Track É o público esperando Pô Fica aqui Meia hora na fila A gente vai ficar 3 minutos Tamo junto Aí ó Olha só Como fura a fila Aí é aquela Que apita ali E dispara Zero Oitenta Milhas por hora Em 2.3 segundos Um abraço E aí galera Lembra Jogos Mortais Mas agora Iremos Passar por aqui Com um bom E velho Fast Track Ou seja Sem filas Ou Fila bem menor Cara minha voz tá muito ruim Já caí num remédio pesado Ó que legal Ó que bacana Pra quem gosta E tem coragem É uma delícia Quem encara uma odd de 151 Colocando 1% Encara qualquer coisa Agora o povo da odd 20 Que bota 0,10 Ou 0,15 Aí aqui eu tenho quase certeza que é amarela Viu Ó Por aqui 40 minutos Mas nós iremos por aqui Aqui ó Aí ó Vazio ó Vazio ó Tô anunciando que deu 40 minutos de espera Toda aquela fila ali ó Que começa ali do outro lado E a gente já tá aqui ó Dá a porta pra entrar Ali já é a porta ó Delícia Mas tá bom casinha O que interessa Quanto? Essa brincadeira toda aí Quanto? Bom Ficar no hotel Pra até 3 ou 4 pessoas Que não é bom O hotel não é bom É só botar uma banha e dormir Ponto Aí 2 dias de parque Com fast track Ou seja Você fura a fila Mais almoço e jantar Café da manhã E como você vai chegar aqui e voltar Dependendo da distância que você mora Você vai gastar por baixo Sendo minimamente exigente como a gente é Minimamente 600 libras Nos 2 dias Sábado e domingo Contando tudo 600 libras Então você vê a libra do dia Pode ser 4 mil reais Pode ser 4 mil e 500 Não sei Você vê a libra do dia Faz a conta 600 libras Pode ser um pouco menos Mas no mínimo 500 Porque só o hotel É 325 Só o hotel Que é uma bosta Mas também te dá direito ao parque Nos 2 dias Aí se quiser incluir fast track Aí é cara pra cacete E Comida Mas aí pode ser lanche Tranquilo Por isso que eu falei Não sendo exigente Tomar uma caninha de leve Tacinha Duas tacinhas E tal E mais como você vai chegar aqui Por mais que você tenha carro E vai voltar Já tomo tanto É esse combustível É papai Aqui é Bota tanto lápis Mas não sou mão de vaca não Em média Fiz uma média Nem pra cima Nem pra baixo 600 libras Dois dias Um dia e meio Um dia e meio Porque o segundo dia Você já tá morto Cansado pra caralho Hoje eu tô exausto E não sou nem uns horas da manhã ainda No segundo dia No domingo Então Informações importantes Né Abraço Aqui ó Tamo na Nemesis No fast track Da Nemesis ó Furando o filo A vontade agora O desenho vai botar todo o trajeto Da Nemesis Essa também é muito boa Essa aí de novo Trilha invertido Trilha em cima A gente só vai Vamos A gente só vai ó Fast track É o que eu falei agora Em relação ao O valor O dinheiro e tal É dinheiro pra cacete Mas Quem quiser pegar nos dois dias Você ganha horas e horas de filo Beleza? Vamos lá Nemesis Tamo junto O dinheiro e tal EAnda I think about myself When I stayed I'm a pretty boss Work on my shit Br所以 I'm a freak In the sheets But I got clothes I'm a grabbing ass If you want it Best you ever had Give it to your 5 Whoa Oh, oh, oh I'm the girl that ain't on Taco Bell Quiet with a big mouth Listen for the doubting, call it Make you out for what you say to me Look at every single need If you got what I need, then, oh I'll take you on like a big deal Legs you can hunt through key in ignition Just keep me forgotten Be once in a while for you all night I know you like it, can't fight it I'ma let you ride the wave I'm New York and your LA Come together, feel the shockwaves up Agora da Nemesis Mano, também Pezinho Segura pra cima Você dá um looping reverso Tem hora que é muito rápido Na parte de escura Eles botam aquele gelo seco É bem legal É bem divertido Eu já não tenho voz Gritando Porque você grita Peraí Corajoso é uma coisa Não gritar é outro Lembra Corajoso Não é quem não tem medo É quem tem medo E enfrenta seus medos Caralho, casinha Não, fala sério O cara até num parque de diversão Consegue ser filósofo Aí sim, papai Tamo junto Eu vou fazer Eu vou fazer